Salve, salve pessoal, tudo bem? Estou aqui na esquina da Avenida Washington Luiz, Canal 3, com a Avenida da Praia em Santos, Vicente de Carvalho. Logo aqui em frente o Canal 3, Avenida Washington Luiz, aqui na Avenida da Praia tem o intenso fluxo de ônibus, a linha 13, Municipal de Santos, linha 934, seguindo pelo Canal 3, indo para o bairro do Paquetá em Santos. Seguindo pela Avenida Washington Luiz, Canal 3, linha 942, indo para a ponta da praia, vindo de Praia Grande, Intermunicipal. Linha 1, Intermunicipal, esse vem lá do bairro do Joque Club em São Vicente. Hoje é dia 27 de janeiro, dia de muito calor aqui, olhei o termômetro e está a 35 graus, linha 23, Municipal de Santos. E lá na frente, os navios fundeados na Barra, aguardando para entrar no Porto de Santos. Olha a linha 152, vai para o PRBOT, Municipal. Linha 191, indo para o bairro do Rádio Clube na Zona Noroeste em Santos. Linha 52, Municipal, indo para o PRBOT. Linha 5, Municipal. A linha 155, vai pegar a Avenida Ana Costa e vai para o Rádio Clube. Linha 934, Intermunicipal. E lá na frente, o navio carregado de contêiner saindo do Porto de Santos. Linha 934, vindo pelo Canal 3, indo para a Praia Grande. Olha a linha 29, sai lá do centro de Santos, sai pelo CAI e volta pela Avenida Ana Costa. Ok, aqui eu vou fazer um passeio nessa linha, muito legal. Linha 194, Municipal. 42, Municipal, Linha 942, Intermunicipal. Passando aqui em frente o Canal 3, de Santos. Linha 943, vindo de Praia Grande, para a ponta da Praia. Linha 934, indo para o bairro do Paquetá, no centro de Santos. Ele pega aqui o Canal 3, Avenida Washington Luiz e vai para o bairro do Paquetá. Linha 1, Intermunicipal. Linha 1, Intermunicipal, vindo do bairro do Joque Clube em São Vicente. Linha 934, Linha 12, sobe os morros e vai lá para o bairro do Bairro do Rádio Clube. Se aproximando a linha intermunicipal 934 Aqui em frente a praia do Boqueirão em Santos Nesse dia de sol 35 graus Passando aqui em frente o canal 3 em Santos Linha 942 indo pro bairro do Maitá Em São Vicente, linha inteira municipal Linha municipal 154 Sai lá do Rádio Clube Vem pela Anacosta e segue pela Avenida Conselheiro Neves De volta pra zona noroeste E lá em frente mais um navio saindo do Porto de Santos E mais um municipal passando 934 indo pro terminal Tatico na Praia Grande Olha a linha 156 municipal 943 intermunicipal 942 Passando aqui em frente ao canal 3 E finalizando Hoje dia 27 De janeiro 35 graus Dia de intenso calor aqui em Santos Se você gostou do vídeo Deixa seu like Seu joinha Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Desde já eu agradeço Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.